E aí engrossou a chuva, aqui em Jamacaru, aumentou os trovões, os elâmpagos, a chuva aumentou, olha aí a chuva Aumentou a chuva, aumentou a chuva aqui em Jamacaru, Missão Velha, Ceará, região do Cariri, olha aí Olha aí a piqueira, os elâmpagos, um abraço aí a todos do grupo Chuvas pelo Nordeste, olha aqui como é que tá